Música Muito boa tarde Brasil No programa de hoje a gente dá uma desviada no mundo político Vamos falar um pouquinho da nossa saúde, do nosso bem estar Vamos falar de fome Quando a gente fala de fome, qual é a primeira coisa que você imagina? Irmãos e irmãs nossos que estão aí, às vezes aqui no próprio Brasil Vai lá no norte de Minas, vai em regiões do Nordeste aí Onde eu já tive a oportunidade de visitar algumas, né? E a gente vê a fome realmente juntando-se à vontade de comer O mundo pensa muito nesse tipo de fome A ONU trouxe um relatório agora, coisa de 2019 Mostrando a fome Que continua campeando, embora tenha dado uma certa melhora Melhor do que eu falar E antes de apresentar a nossa convidada Coloque esse vídeo aí, por favor Música E antes de apresentar a nossa convidada E antes de apresentar a nossa convidada Música São dados oficiais E esse tipo de fome Acaba provocando, por exemplo, às vezes Além do corpo em si Problemas no próprio cérebro E a gente fala, então, de fome oculta Alimentação Cérebro Estou recebendo para conversar conosco Nutricionista Camila Pedrosa Ela é graduada em nutrição pela Uniplan Educação física pela UniEuro Olha, que bom Pós-graduada em fisiopatologia humana Comportamento alimentar Possui formação em coach nutricional E atua na área de comportamento alimentar Em mulheres adultas Homem está fora Seja bem-vinda, Camila Pedrosa Obrigada Obrigado por ter vindo, viu, querida Eu que agradeço o convite Muito obrigada Só as mulheres podem passar pela nutricionista Ou o homem também tem vez Também tem vez O foco é trabalhar com as mulheres Justamente porque foi nessa área Que eu me especializei Mas a gente atende também homens E não tem nenhuma restrição quanto a isso A gente também trabalha Comportamento alimentar com homens E essa história de fome oculta? Então, fome oculta é justamente Uma carência de nutrientes Que a gente tem no organismo Ela é muito confundida Justamente por causa da palavra fome, né Que nos remete sempre A falta de alimento Mas, na verdade, a fome Ela não só remete a falta de alimento Remete a falta de algum tipo de nutriente No caso da fome oculta A gente tem essa carência de nutrientes De micronutrientes Que são popularmente conhecidos Como vitaminas e minerais Então, a gente passa A pessoa se alimenta Em volume, quantidade, calorias Porém, falta nutrientes aí Dentro do organismo do ser humano E aí isso gera outros problemas Começa a acontecer o quê? Quem não se alimenta Eu ouvi de alguém Numa entrevista com o Laíro Ribeiro Eu estava fazendo uma propaganda Uma merchandising no programa De um produto E ele se meteu no meio Ele estava para ser entrevistado E o Laíro falou assim Isso aí é bom, sabe por quê? Porque isso nutre Tem tudo a ver, não? Quer dizer, alimentação e nutrição São coisas diferentes Ou uma depende da outra? Então, na nossa atualidade Existe uma diferença Nós estamos lotados De alimentos industrializados E disponíveis no mercado E isso me diz Que a gente tem muito alimento Que supra a quantidade de energia Que a gente precisa para o dia Que é justamente Essa quantidade calórica Mas ele não supra Os nutrientes necessários Para a gente desenvolver As nossas atividades diárias Então são as conhecidas Calorias vazias Ocas Como já ouvi falar, né? Exatamente Você come, 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 come Mas não está tendo o suficiente E aí isso não te faz comer Mais e mais e mais e mais? Sim Quando a gente tem a carência De nutrientes Nosso organismo está sempre pedindo Que esses nutrientes Eles sejam supridos Então a gente vai passar O tempo inteiro Com essa vontade De comer mais Mas justamente É um sinal do corpo Pedindo não na verdade O alimento em si A caloria Mas pedindo para que você Supra essa necessidade De nutrientes Dentro do organismo Organismo humano Será que nós perdemos muito Da sensibilidade Por exemplo Que você percebe Nos animais Você vê por exemplo Um cachorrinho Um gatinho, né? Se está com probleminha estomacal Ou coisa semelhante Você solta ele no verde ali Ele vai no lugar certinho Para comer aquela plantinha Que fará bem para ele Nós deixamos Nós perdemos isso Sim Porque não há um sinal Evidente Para dizer Peraí Você tem que comer Determinada coisa Porque eu estou precisando O organismo falando Sim Nós perdemos isso Ao longo do tempo A gente perdeu Os nossos sinais De fome e de saciedade E isso começa lá Da infância A partir daquele momento Em que os pais Não dão autonomia Para as crianças Dizerem quando Estão satisfeitas Ou quando querem comer Na verdade A maioria das crianças São alimentadas Elas não escolhem A quantidade de alimento Que vão colocar no prato E muitas delas Não tem o direito De dizer que estão satisfeitas Elas precisam comer Tudo que foi colocado no prato Na verdade Desde criança A gente ouve muito falar Tem que comer tudo que está aí Se não comer Vai apanhar Vai ficar de castigo Tem sempre alguma coisa Relacionada a isso A criança obesa É sempre a mais linda Né? Sim É a mais cortejada Pela gente, né? Sim Tem que comer tudo Não pode deixar a comida sobrar Não pode desperdiçar o alimento Aquele que está ali no prato Então assim Tem sempre essa teoria De que come tudo que está no prato Só quem coloca o alimento da criança? Grande maioria das vezes São os cuidadores Ou os pais Ou avós Ou tios Alguém coloca o prato da criança Mas aquela fome foi baseada na fome de quem? Normalmente do adulto E aí a criança precisa comer aquilo tudo O que acontece com isso? Normalmente a gente perde esses sinais de fome e de saciedade Então eu deixei de perceber quando eu estou satisfeito Por quê? Porque eu preciso comer o que está no prato Tudo que está no prato E isso me faz desconectar daqueles sinais internos que a gente tem Eu fico observando Já que você está tratando de criança E a gente Com certeza A gente está falando para várias mãezinhas e vovozinhas Que cuidam de crianças também Bons tempos aqueles No meu tempo, por exemplo Você raramente comeria um sanduíche na hora do almoço Ou até mesmo na hora da janta Era o famoso arroz com feijão E mais uma mistura Ou duas ou três Hoje a meninada está na base do industrializado Isso muda também o comportamento E até o crescimento dela é complicado nesse sentido? Sim, muda muito O que acontece? As crianças elas têm o excesso de industrializados E aí justamente o excesso dos alimentos industrializados Nos dá essa carência de nutrientes Se a gente tem uma carência de nutrientes A gente vai ter déficit no crescimento Vai ter déficit de atenção Vai ter dificuldade de memorizar Vai ter uma série de problemas Que vão aparecer ao longo da vida E é justamente isso que acontece na fome oculta Não é nada que apareça de imediato Então eu parei de consumir um nutriente E hoje eu já tenho todos os sintomas Não, pelo contrário A gente vai começar a sentir todos os sintomas Quando isso já está num caso mais agravado Então quando a situação já não está Dentro do nosso controle Quando realmente já existe uma grande carência de nutrientes É que a gente vai começar a perceber Por isso que eu falo muito de criança Porque é lá na criança que a gente faz essa base para a vida adulta E não como é que como adulto hoje Eu consigo controlar aí O que eu como, a quantidade Se depois Na vida adulta A gente perde isso A gente não tem esse controle A gente não teve esse controle quando criança Essa moçada de 30, 40 anos para cá Que houve essa mudança brusca Na maneira de nós nos alimentarmos Elas têm como recompor isso? Ou ela já está, vamos dizer, estragada Entre aspas Por causa da alimentação passada? Não, a gente consegue fazer um trabalho de mudança de comportamento De fazer a pessoa resgatar esses sinais internos Então se a gente resgata aí os nossos sinais de fome e de saciedade A gente começa a perceber quais são os alimentos que realmente nos fazem bem A gente consegue entender que Se eu como determinado alimento Aquilo ali não me faz tão bem Me causa um mal estar Se eu como esse alimento Ele me causa uma dor Me causa algum tipo de problema Então na vida adulta A gente consegue modificar esse comportamento É claro que toda mudança de comportamento Ela leva um pouco mais de tempo Seria muito mais fácil a gente não precisar mudar isso aí Mas sim, tem como mudar E a gente tem resultados incríveis Mesmo com adultos Nós vivemos hoje A era De tudo fabricado De tudo colocado com muita facilidade Na nossa mão O velho costume do alho Da cebola Do salzinho Da salsa Da cebolinha E outros Mais que herdamos Inclusive Vindo do apetite Dos nossos vovós Portugueses Italianos Mais no sul O pessoal Alemanha E países em volta Ali e tudo mais Nós perdemos muito disso aí O que é que tem de concreto Nisso que seria Nutricional A ponto de você não sentir A tal fome oculta Bom, o ideal pra gente Pra não sentir essa fome oculta É justamente resgatar esses hábitos O hábito de cozinhar De utilizar comida de verdade Aquilo que a gente pega Aí numa horta Que a gente tem numa plantação Que a gente consegue comprar De mais natural possível Que não venha dentro De uma embalagem Com prazo de validade Que venha Fechada a vácuo Ou que esteja escrito Rico em nutrientes Que foram adicionados O ideal seria Que a gente consumisse Mais esses alimentos naturais Se a gente tiver Uma base de alimentação Onde a gente consuma Mais esses alimentos A gente fica mais distante De ter a fome oculta E aí o excesso De alimentos industrializados Não cabe aí Dentro dessa Dessa alimentação É claro que na atualidade A gente vive Numa população Numa geração Em que não tem tempo Para se perder Ninguém tem tempo Mais para se perder Só que as pessoas Associaram o ato De cozinhar De preparar os alimentos Também como uma perda De tempo E não é Isso é essencial Porque sem saúde A gente não faz nada É mais fácil Ir no self-service Exatamente E já escolheu O que você quer comer ali E quase sempre Você lota o prato Além do necessário Exatamente Come-se com os olhos E aí a pessoa Acaba consumindo Mais do que deveria E normalmente Nem são alimentos Tão completos Nutricionalmente Vamos nos apegar Agora A verdadeira Fome oculta E as consequências Se você me permite Eu vou colocar um vídeo Gostei do vídeo Peguei parte dele Ele é da DSM Nutrição Que trabalha Exatamente Com produtos Que se diz Nutricionais Para serem acrescentados Na nossa alimentação E ela fez um vídeo Muito interessantíssimo Falando exatamente isso Mesmo onde Não se passa fome A fome oculta Se faz presente Que é verdadeiro Coloca aí Por favor Para manter-se em forma E saudável Você precisa manter Uma alimentação Equilibrada Que inclui Vitaminas E minerais Essenciais Mas e se sua dieta Consiste principalmente De alimentos básicos Como arroz Pão Ou milho Uma vez que outros alimentos Não estão disponíveis Ou não são acessíveis Se este for o seu caso Você encontra-se em risco De desenvolver a chamada Fome oculta Uma deficiência De micronutrientes essenciais Embora muitas vezes invisível A fome oculta Afeta negativamente A saúde E o desenvolvimento E em última instância O bem-estar econômico Cerca de um terço Da população mundial Sofre de fome oculta A maioria em países Em desenvolvimento Isso representa mais Do que as populações Da Europa Américas E Austrália juntas O impacto Da fome oculta Começa cedo As deficiências nutricionais Durante os primeiros Mil dias Entre o início Da gravidez de uma mãe E o segundo aniversário Do seu filho Prejudicam a capacidade Da criança Crescer adequadamente Aprender E em última análise Atingir o seu pleno potencial Isso pode ser devastador Para a saúde A longo prazo E finalmente Para o crescimento E prosperidade Da sociedade Felizmente O mundo está lutando Contra a fome oculta Há quem diga O problema está Quando as pessoas Trocam a base Da alimentação Que seria A gente tem como base De energia Os carboidratos Somente pela carne Porque aí Muito tem se falado Nessas novas dietas Que a base É a carne O excesso dela Também vai nos fazer mal A gente tem Uma dificuldade De digerir mais a carne Do que os outros alimentos Então assim Colocar um excesso De carnes Dentro do nosso organismo Gera aí uma dificuldade Para a digestão Evita a absorção De outros nutrientes Nessa questão aí Nós vivemos hoje Uma epidemia obesa Sim Que é o que você Mais encontra por aí Inclusive aqui E aí Resultado Não faltam Aquelas Miraculosas Sugestões De emagrecimento E tudo mais Entre uma delas E há quem os defende De com unhas e dentes Né Existe aquela Da dieta Onde você só come carne E aí O que que acontece Aí a gente vai gerar Provavelmente Uma fome oculta Porque a gente está Suprimindo Do organismo Né Os outros nutrientes É claro que a carne Ela também é rica Em muitos nutrientes Tem nutrientes Que a gente só encontra ali Em maior quantidade Com melhor absorção Na carne Que é o caso Da vitamina B12 A gente encontra Um meio mais fácil De absorção Através da carne A gente consegue Fazer ela sintética Consegue Mas a absorção De melhor qualidade Vem das carnes Mas o que acontece As pessoas Se iludem muito Com essa questão Da alimentação De achar que a gente Colocar um tipo De alimento só Vai ajudar a emagrecer É claro O organismo Em primeiro momento Ele vai sentir falta Daquilo ali E ele tenta se readaptar Se reorganizar E como forma Ele causa o emagrecimento Mas esse emagrecimento Nem sempre é um emagrecimento Saudável Adequado E aí a pessoa Acaba depois Voltando a consumir Esse alimento Em maior quantidade E ganhando Mais peso Do que perdeu Quais são as principais Causas de uma fome oculta Que ela venha provocar E que você sinta Que está faltando Alguma coisa Ou que você não está bem E possivelmente Seja provocado Pela fome oculta Então De imediato A gente não tem Os sintomas Então não dá Para descobrir A fome oculta Logo no início A não ser que Essa pessoa Tenha um acompanhamento E ela esteja Sempre fazendo Exames periódicos Mas se ela comeu Errado O tempo todo Exatamente Se ela vem Com uma alimentação Errada Há muito tempo Ela começa A ter os sintomas Que são os sintomas Das deficiências De vitaminas e minerais Queda de cabelo A pele fica mais frágil A gente tem mais Feridas pela pele A tendência Que a pessoa Tenha dificuldade De concentração Sinta dores musculares Cãibras Tem essa questão De sentir fome Sem saber do que Então a pessoa Acabou de comer E aí ela está Sentindo uma fome Que ela não sabe O que ela quer comer Mas ela está com uma fome Essa questão também Da qualidade Da unha Tudo isso É uma causa Da fome oculta Fadiga em excesso Então muitas pessoas Hoje em dia Tem uma fadiga em excesso E elas não sabem descrever Acorda-se com sono Passa-se o dia Com sonolência E ela não identifica Que isso vem De uma alimentação inadequada Ela acha que isso É porque Ah, eu dormi mal Essa noite Só que isso De repente Vem dessa fome oculta Que é essa carência De nutrientes Por um longo tempo Aí o que ela tem que fazer Tem que botar 350 potinhos Ao seu lado E pegar Opa, isso aqui é Vitamina A Isso aqui é Vitamina B Isso aqui é Vitamina C E existe Opa, isso aqui é Selênio Isso aqui é É isso que ela tem que fazer Não, na verdade Para se tratar A fome oculta De imediato O que se faz É melhorar a qualidade Da alimentação Então a gente tem que ter Uma alimentação aí Rica em alimentos Como frutas Verduras As carnes mesmo Os ovos Os lácteos Então a gente tem Essa alimentação rica Em nutrientes Verdadeiros Que a gente tem Esses alimentos prontos Próprios para consumo Sem passar aí Pela mão da indústria Primeiro é isso que se faz E aí após a avaliação De um profissional Caso seja necessário Aí sim Entra-se com os multivitamínicos E os poliminerais Para poder repor E aí é cada caso Um caso É uma avaliação Individualizada Existe aí um exame específico Que avalia Por exemplo A deficiência nutricional A gente tem exames Para as carências nutricionais A gente consegue avaliar Se está com deficiência De vitamina Quais as vitaminas Que estão em deficiência E a quantidade aí Para a gente saber Quanto a gente precisa Suplementar Quanto a gente precisa Repor Dentro de cada indivíduo Existem esses exames Aquele exame Que já teve Um pouquinho mais De participação Aqui no Brasil Não é que pega o cabelo E manda examinar Aquilo lá funciona Você chegou a experimentar O exame genético? Sim, não Se você manda fazer o teste E aí ele apontaria As suas deficiências Bom O tipo de medicina Usa muito isso aí? Sim Eu não tenho conhecimento Sobre esse exame especificamente Sim Mas assim Imagino que mais adequado Seria a gente fazer Esse teste através do sangue Porque ele que circula Por todo o organismo E através dele A gente consegue dosar Com mais precisão O que realmente está faltando Quais são as principais Deficiências apontadas Geralmente nesses exames Que você tem convivido E as pessoas te levando Os resultados O que é que mais Tem aparecido ali? Em primeiro lugar O que ganha É a falta de vitamina D E aí a falta de vitamina D Passa a dispensar Paramos de tomar sol E ainda enchemos a cara E as partes descobertas Com esses Como é que chama? Protetores solares Sim Exatamente A gente deixou de tomar sol Deixou de consumir os alimentos Que nos ajudam A absorver essa vitamina E aí a gente Se distancia mais disso aí A gente tem um excesso De Proteção Quanto a isso Quanto ao sol E a gente tem um excesso De falta de vitamina D Então a gente não está Absorvendo a vitamina D Como deveria O que acontece com o organismo Nessa ausência aí? Então a vitamina D Ela é responsável Por fixar o cálcio Nos nossos ossos E aí grande parte Do que acontece São os casos de osteoporose Essas fraturas ósseas A gente tem também aí O aumento da fragibilidade Das nossas articulações Justamente pela falta Do cálcio aí Dentro dos ossos Eu tenho percebido Que algumas pessoas Têm mais reclamado Sobre esse aspecto E não estão Na terceira idade Como a gente chama Não chegaram lá Na velhice Para começar A osteoporose Falar um pouquinho Mais alto Tem feito isso Em pessoas De meia idade E às vezes Até mais jovem Isso seria Um tipo de deficiência? Sim É claro que a gente Avaliaria isso aí De uma forma individualizada Mas é muito comum Cada vez As pessoas mais jovens Estarem com essas deficiências Então quando a gente Tem essa deficiência De vitamina D A gente vai causar aí Tanto a questão De deficiências hormonais Da fixação do cálcio E cada vez mais jovens As pessoas vão ter esses problemas Você falou Do complexo B Que a carne Geralmente proporciona Não sei se um Ou vários tipos de B Sim Ele aparece Por exemplo Nesses exames? Sim A gente pede exames específicos Para cada tipo de vitamina Sim Mas ele é um dos mais citados Na verdade A gente tem muita carência De vitamina B12 Quando a pessoa Para de consumir a carne E aí A tendência É que as pessoas Parem de consumir a carne Mas não saibam repor Na alimentação Como é que eu vou suprir Essa necessidade aí Das outras vitaminas Então Ela acaba tendo Um déficit De todas as vitaminas Principalmente A vitamina B12 Justamente por conta Do consumo da carne Mais algum tipo De apresentação Da pessoa Que tem fome oculta Que esteja Entre esses principais aí Das deficiências A gente tem também A deficiência de vitamina A Que ela é muito importante Aí Para a saúde ocular E aí Para manter A saúde ocular De maneira Saudável Então Quando a pessoa Tem a fome oculta Um dos Da falta de nutrientes Também é a vitamina A Que é o retinol E ela vem de onde? Ela normalmente Vem dos vegetais De cor alaranjada E aí E aí Você fica todo amarelado Minha mão estava toda amarelada E eu Porque eu ando aí Comendo demais Exatamente Quando se come demais A gente percebe aí A palma da mão Fica amarelada Às vezes o rosto Não é impressionante isso? É impressionante O excesso Também não é interessante Mas a carência aí Gera um problema Muito sério Que são os problemas De vista De visão Esses problemas Mais sérios de visão Vamos voltar um pouquinho Para a criança Né O adulto talvez Sinta mais E tenha maneiras melhores De te explicar O que ele está sentindo E consequentemente Você vai tentar Buscar uma solução Nutricional Agora a criança Quase sempre Não vai saber explicar Até porque O gosto dela hoje É totalmente diferente De quando nós Eu pelo menos Era criança Né Hoje a vontade É de comer os salgadinhos Mesmo Tudo que está nos pacotinhos E coisas semelhantes Como é que a gente Deve agir Com a criança É através de exame Que se chega A conclusão Como é que a gente Acompanha a criança Então O ideal para a criança É difícil já fazer Exames de sangue Em criança Por ser uma coisa Mais agressiva Claro Então a criança Se sente um pouco Acuada Quando precisa fazer isso Então o ideal Com criança É que a gente Ofereça para ela Uma alimentação Rica em nutrientes Uma alimentação Diversificada E que a gente Tente restringir Esses alimentos Industrializados Para algumas ocasiões Para que não precise Fazer a criança Passar por isso Caso a criança Já esteja apresentando Esses sinais De deficiência De nutrientes Que aí no caso Os primeiros sintomas Em crianças Que aparecem Normalmente é o baixo peso Esse déficit de crescimento Que é acompanhado Pelo pediatra E ao longo das consultas A gente tem também Esses problemas de pele Muito recorrentes Em crianças E aí normalmente Por falta de vitaminas Quando se observa Isso aí Aí sim Faz-se os exames Para ver Como está Dosar E se for necessário Também entrar aí Com esses polivitamínicos E poliminerais Mas a primeira opção É sempre uma alimentação Adequada O grande drama Eu acho que É fazer com que a criança Não se acostume A comer determinados alimentos Raramente a meninada Hoje está comendo fruta Né? Sim E quando come Você tem que Como diz o outro Haja leite condensado Haja açúcar Aos borbotões Né? Minha vizinha Por exemplo Estava contando Que a neta Pessoal Salada de fruta Eu só gosto Da vovó Porque tem caldinho Aí você Foi ver qual era o caldinho Né? A mamãe foi ver Para fazer a mesma coisa Ela leite condensado Mais creme de leite Isso E tudo mais Quer dizer Isso faz mal Para a criança Também em excesso Né? Faz Eu costumo dizer Que a criança Ela nasce Como um disco rígido Sem nada Então Um pendrive Está vazio E aí é a hora De você Começar a colocar As informações Necessárias Aí Então desde criança Quando a criança Tem uma boa Introdução alimentar E que ela não é Apresentada Para esses alimentos Industrializados Desde cedo A tendência é que ela Consiga consumir Esses alimentos De uma forma Mais natural Então assim Quando você apresenta Para a criança O açúcar Obviamente Que as coisas Que não são doces Vão ser rejeitadas Pela criança Quando a criança Rejeita Qual é a tendência Dos pais? Ah ele não gosta E aí não apresentam mais Paro de ofertar Para a criança E a fruta Tem muito essa característica Apesar de doce Algumas muito doces Naturalmente Outras a característica Dela é ser ácida E aí a criança Rejeita E aí os pais Tem que fazer alguma coisa Para que eles aceitem E aí acrescentar açúcar A TV Brasil Que gosta de fazer matérias Mostrando esses tipos De deficiência E tudo mais Fez uma bela matéria Não é coisa recente Mas aproveitável Vai aparecer Inclusive uma nutricionista Me parece que na época Ela era presidente Acho que da associação Ou coisa semelhante Que engloba os nutricionistas Quero crer que já não seja mais Mas assente da mesma maneira Porque o nutricionista Ela continua sendo Coloca essa matéria Da TV Brasil Que mostra que Sem fruta Verdura e legume Vem mesmo a tal E ela chama de síndrome Da fome oculta Coloca aí Nem precisa pesquisa Para dizer O brasileiro sabe Que se alimenta mal Eu mesmo não me alimento bem Muita besteira Esse fast food Comida rápida Muita comida industrializada Falta o tempo Fazer esse Se for para balancear Eu estou mais para a besteira Do que para a parte saudável No dia a dia Cereais, carnes, pães e bolos Costumam ser os preferidos Eles são importantes Já que fornecem a energia Para o corpo Mas não devem ser os únicos Em uma dieta saudável Folhas, verduras e frutas Precisam ser incluídas Elas são fonte de vitaminas E minerais A falta dessas substâncias Provoca que especialistas Chamam de fome oculta A Organização Mundial de Saúde Aponta que uma em cada quatro pessoas No mundo Sofre com um problema No Brasil As faltas de cálcio E de vitamina D São as mais recorrentes E favorecem a incidência De doenças Como a osteoporose E a pressão alta O consumo de vitaminas E minerais Em cápsulas E outros suplementos Pode ser recomendado Para corrigir as deficiências Mas não deve ser a regra A mudança de estilo de vida E de hábito alimentar É muito mais importante Para o professor Não ficar tomando suplemento Para o resto da vida Uma dieta equilibrada Continua sendo a melhor opção Para a saúde Lucas é um exemplo Há dois meses Abandonou os rodízios De churrasco e de pizza E perdeu 30 quilos Meu colesterol baixou Outros resultados Que tive em exames Também melhoraram Já nesses dois meses Estou dormindo melhor Estou estudando melhor Então os benefícios No meu caso Vieram bem imediatamente Ele entrou exatamente Onde eu quero dar sequência Agora Que faz parte Do tema do nosso programa Que é exatamente Alimentação e cérebro Você viu? Fez Perdeu 30 quilos Abandonou Bastante a carne E mudou de vida Não é impressionante isso? É impressionante A alimentação Ela é capaz De melhorar muito Essa questão Da nossa disposição Ao longo do dia A obesidade Está quase que crônica Lamentavelmente Hoje nós precisamos Mais do que nunca Assimilar O que ela tem feito Não só para o organismo em si Hipertensão quase sempre Diabetes tipo 2 Eu estou falando de mim mesmo Certo? E a gente precisa mudar Um tanto quanto A nossa maneira de ser Afeta aqui também Até que ponto? Então A obesidade Como você falou Quase que crônica Não A gente já considera A obesidade Uma doença crônica Já é crônica Já é uma doença crônica Justamente pelo fato De que se a pessoa Mesmo ela emagrecendo Chega num processo De emagrecimento Ela passa a vida inteira Tendo que cuidar Para não retomar O peso antigo Então ela é É como o alcoólico anônimo Exatamente Mas o evitar Exato O alcoólatra O portador de alcoolismo Ele Primeiro ele aprende É dizer que ele é Mesmo Não estando usando Né? Sim E aí Ele evita sempre O primeiro gole Que se tomar o primeiro Vai tomar todos Que deixou de tomar antes E tomará os do Momento depois também A comida é a mesma coisa? Exatamente A pessoa Que passou Por um processo De obesidade Ela precisa estar sempre Vigiando Para não voltar E aí É um cuidado diário E para sempre Então ela se tornou Uma doença crônica Por conta disso aí A gente tem aí Na alimentação Principalmente Essa questão do prazer É sempre muito envolvida Ao prazer Então se alimentar Faz parte do social Principalmente Da população brasileira Quem não se reúne Aí no almoço De família Aos domingos Para comer Normalmente Todas as rodas sociais As questões sociais Estão envolvidas Com a questão Da alimentação Então ela tem Essa questão do prazer E aí tratar a mente Em relação ao alimento É muito importante Porque de nada adianta A gente chegar Para o indivíduo E falar Olha você precisa Parar de comer Porque você precisa Emagrecer Isso não funciona Não tem funcionado Senão nós não Teríamos chegado Aos números Tão exorbitantes De pessoas Com sobrepeso E obesidade Então agora Começou a se tratar Essa questão da mente E fazer a pessoa Entender qual é a relação Dela com o alimento Por que eu como Esse alimento Qual é o motivo De consumir esse alimento E aí A partir do momento Em que a gente consegue Fazer a pessoa Ter consciência Do por que ela come Aí sim A gente consegue Modificar essa relação Dela com o alimento Sim, mas Que é que ela provoca Em termos De cérebro Que a gente Que a gente possa Perceber Que está Está faltando Alguma coisa Ou que você Está se perdendo Ficando fora do eixo Como eu gosto De falar Para mim mesmo Né É E que você Teria que mudar A alimentação Quais são Os sintomas Disso É Normalmente Existe essa questão Da fadiga Então a pessoa Está sempre muito Cansada Muito indisposta Para realizar As atividades diárias E a falta De uma alimentação Adequada O primeiro sintoma Que a gente sente É essa fadiga Conhecida como Fadiga crônica É o cérebro Te parando É o cérebro Te parando Então assim Você não está me dando Alimento suficiente O que eu preciso fazer Quando eu preciso Economizar energia O que a gente faz em casa Apaga as luzes Reduz O consumo de energia E no corpo Não é diferente Então assim A gente vive com energia Se você não está me dando Energia suficiente Ou essa energia Não tem qualidade nutricional Eu vou começar A apagar as luzes Então você vai ficar Um pouco mais cansado Vai começar a se movimentar menos Porque assim Você gasta menos energia Já que você não me fornece Eu economizo E aí ele começa A apagar as luzes Te manter um pouco mais calmo Mais lento Mais devagar E aí você entra num ciclo Você não tem disposição O que você faz? Passa mais tempo deitado Se você passa mais tempo deitado Você tem menos disposição ainda E aí a alimentação Entra nisso Não como prioridade Porque fazer uma comida Preparar uma comida Requer tempo E um pouco de disposição Então se eu não tenho disposição Para preparar o alimento O que eu como? Industrializado E quanto mais industrializado? Por exemplo Nós não estamos ouvindo Né? Mas as pessoas Que estão nos assistindo agora Falam Poxa, mas eu como bem Eu estou bem E estou cansada E agora? Exatamente Mas o que seria esse comer bem? Porque as pessoas associam muito O comer bem Com não me faltam alimentos em casa Sim Eu não tenho carência de alimentos Mas qual é a qualidade nutricional Desse alimento? Será que realmente Eu estou consumindo alimentos Que me suprem essa necessidade De vitaminas De minerais De energia Ou eu estou consumindo alimentos Que são alimentos com calorias vazias Que não estão me suprindo Essa necessidade de nutrientes Então assim O comer bem Não necessariamente Quer me dizer Sobre o volume Ou sobre a qualidade De que aquele alimento Foi preparado A qualidade Que eu digo Se é um alimento Que foi feito Com produtos de primeira qualidade Produtos caros Importados Não é isso Que me diz Que é uma boa alimentação Uma boa alimentação Ela precisa ser rica em nutrientes E isso não me diz Nada sobre o preço Porque comer bem Aqui no Brasil É barato A gente consegue E a gente tem uma grande variedade De produtores agrícolas De alimentos naturais Então isso torna-se barato Para a gente consumir Mas a gente não considera isso Como uma boa alimentação Somos brasileiros E gostamos de comer bem E de preferência Que seja barato Exato Cita para mim Alguns alimentos Que não podem faltar Na mesa Do brasileiro Que é imprescindível Para que ele não fique Dentro dessa tal Fome oculta Em primeiro lugar A gente tem as frutas E os vegetais As verduras De maneira geral Todos eles Eu não posso nem te dizer Um específico Ah esse alimento aqui É mais rico Vai te ajudar Todos eles A gente tem aí Uma sinergia Então quando a gente Consome uma fruta A gente absorve aí Dela não só os nutrientes A gente absorve aí A quantidade de água Tudo necessário aí Para um bom funcionamento Do organismo E hoje está fácil Você achar qualquer tipo De fruta Exatamente É impressionante Alguns anos atrás Décadas atrás Você comia uma manga Na safra Ou seja Naquele momento Final de ano Comecinho de ano Não é isso? Sim Hoje o ano inteiro Você tem ela à disposição Sim Quem visitar ali A região do Vale do São Francisco Ali Vai ver como é que se produz Uva o ano inteiro Né? Sim, verdade Pera, maçã Manga E outros produtos mais Além da facilidade De importação Que se tem hoje E tudo mais Sim, verdade Hoje a gente tem Uma variedade Muito grande de frutas Uma disponibilidade Grande dessas frutas É claro que o ideal Seria que a gente Consumisse essas frutas No período da safra Por quê? A fruta está mais saudável Nesse período O vegetal está mais saudável Nesse período A tendência é que se use Menos agrotóxicos Que ele tenha Mais suculência Mais sabor E que ele esteja Até mais barato Visto que sempre A preocupação é quanto ao preço Então a gente encontra Mais barato Mas fora isso A gente consegue ainda Assim consumir Morango No início do ano Ao invés de ter que esperar O mês de agosto De julho Para poder consumir Conseguimos consumir sim Então assim O ideal é que a gente Que não falte Na nossa alimentação Os vegetais Metade do nosso prato Precisa ser de vegetais Tanto crus Quanto cozidos De frutas Então a gente precisa Ter uma alimentação rica Nesses alimentos Que nascem em árvores Que nascem em hortas Que são os produtos Aquela história do prato colorido Ela é verdadeira, é? Sim, é bem verdadeira Eu sempre recomendo Aos pacientes Que metade do prato Da refeição Que você for fazer Metade dele Precisa ser de vegetais E aí são vegetais Cruz, cozidos Mas metade dele Então hoje eu consumo Esse prato Desse tamanho Independente do tamanho Do seu prato Metade dele Precisa ser de vegetais E aí a outra metade A gente subdivide Entre os carboidratos Que aí pode Entrar o arroz Pode entrar uma massa Pode entrar um tubérculo Que aí são as batatas Mandiocas Outra parte vai ser De feijões Leguminosas De maneira geral Então a gente tem feijão Lentilha Grão de bico E outra parte De proteína animal Que no caso é a carne No caso dos vegetarianos A gente entra aí Ou com uma preparação Com uma carga proteica Mais de proteína vegetal Ou a gente aumenta aí Essa proteína vegetal Que no caso São as leguminosas Mas metade do prato Vai ser de vegetais Então isso tem que ser Um prato colorido Não pode ser metade Só de alface Não pode ser metade Só de tomate É realmente ter cor Ali naquele prato Que aí a gente supri Toda essa necessidade De vitaminas Cada um é cada um Ou a uma base De peso Por exemplo Estou falando em peso Porque ultimamente A gente come mais No self-service Do que dentro de casa Principalmente Quem trabalha Né E graças a Deus Que o self-service Também parece que Se adaptaram A realidade Da necessidade humana Você chega Você tem lá Um buffet Enorme De legumes E verduras Há lá vontade Para você escolher Não falta Não falta Por exemplo Leguminosas Dois Três tipos Diferentes Né Você encontra Arroz Do jeito que você imaginar Ele branquinho Ele integral Como é que a gente imagina Um peso ideal De comida Fazendo o que você falou Coloridamente falando Então A gente não consegue Generalizar um peso ideal De comida Para as pessoas Cada um tem um organismo E tem um tipo de fome Até nós mesmos Não sentimos a mesma fome Todo dia Não é todo dia Que você consome A mesma quantidade De alimentos Então assim Não dá para a gente Determinar um peso ideal Mas o que eu sempre falo É que a gente precisa Parar Mastigar com calma Prestar atenção ao alimento Para que você perceba Quando você está saciado Estar saciado É diferente de estar cheio Porque a pessoa Normalmente acha Que o momento de parar De comer É aquele momento Em que parece que a comida Já está aqui E não é esse o momento O momento de parar de comer É quando você não sente mais fome E fome é aquela característica A gente sente o estômago roncar Sente um leve desconforto E aí a gente se sente saciado Quando a gente não sente mais fome Mas não tem aquela história Dos 20 minutos Em que você acabou de comer Deve esperar um bocado Mesmo ainda aparentemente Com fome Sim Porque se não Doutor Ernesto Não sei se você chegou a conhecê-lo Ernesto Silva Pioneiríssimo de Brasília Pediatra E aí perguntava Magrinho Serelé Morreu nos 100 anos de idade O doutor Ernesto ensina Como é que Ele falou assim É fácil Levante da mesa com fome Porque geralmente A gente come demais Porque a fome só passa 20 minutos depois Ele explicava isso É verdadeiro isso? Sim A gente Demora um tempo Para chegar a informação Do nosso estômago Para o nosso cérebro Para dizer Olha Já estou satisfeito Chega Então o que é o ideal? Claro Se você come muito rápido Você vai esperar um tempo Para ver Esse período de saciedade chegar Caso contrário Se você consiga fazer isso O ideal é que você mastigue Com mais calma Então você vai sentar A mesa Esquece os aparelhos eletrônicos Se concentra no alimento Mastiga com calma Está difícil hoje Exatamente Olha Nós temos uma cozinha Que eu não vou sair Do âmbito do nosso não A gente senta lá Mas cada colega que senta Está com o celular do lado E é uma garrafada E uma cutucada no celular Barbaridade Exatamente Aí é a questão De tentar mudar o comportamento E isso é uma coisa Que leva um tempo E precisa realmente De um certo esforço Porque mudar um hábito Não é algo fácil Mudar um hábito Leva realmente tempo Dizem por aí Que a gente precisa De 20 dias E tem gente Que 20 dias Não é suficiente Para mudar um hábito Então a gente precisa Realmente se esforçar Para mudar isso aí Mas assim Uma alimentação Onde você mastiga bem A tendência é que você Consuma menos alimentos Então para saber O tanto que você precisa comer Você precisa se reconectar De novo com aquele momento Com o momento de comer Então mastigar bem os alimentos Prestar atenção às texturas Colocar texturas diferentes No prato Também ajuda a melhorar a saciedade Normalmente alimentos Muito cozidos São muito fáceis de engolir E aí a gente come Uma quantidade maior Quando você passa mais tempo Mastigando Aquilo ali te dá Um pouco mais de trabalho E você tende a consumir Menos o alimento E a ideia também De passar esse tempo Após a refeição Aguardando aí O cérebro ser informado De que você está satisfeito Também funciona Principalmente para quem Não tem tempo Porque a gente também Não pode generalizar Alguns tem tempo para comer E outros infelizmente Tem uma vida corrida demais Que não se permite isso Então o ideal seria realmente Aguardar aí um tempo Para o organismo Ser informado De que você está satisfeito Tem pessoas que comem muito E são magras Tem pessoas que não comem tanto E são gordas Como é que a gente faz Para equilibrar isso aí Então Como é que a gente equilibra Essa questão Nem todo mundo Que a gente conhece Que come bem É gordo E nem todo mundo É magro Então assim Nós temos aí Essa diferença no organismo E as pessoas Muitas vezes Elas vão modificando O organismo Por forma voluntária Não é um excesso De dietas restritivas Esse excesso de Vou deixar de comer arroz Porque arroz engorda Parei de comer o arroz E aí a pessoa Entra numa dieta Muito restrita De nutrientes E de calorias A tendência é que Ela vá reduzindo aí A taxa metabólica basal Que é quanto de energia O organismo precisa Para se manter vivo Quanto mais você Reduz essa taxa Vai acontecer isso Você vai comer um pouquinho E vai engordar E aí a pessoa Chega e fala Às vezes muito obesa Chega e fala Ah, doutora Mas eu não como nada Eu como muito pouco Todo mundo da minha família Vê que eu como pouco E eu só tenho engordado E aí a gente vai ver O histórico de dietas Normalmente a pessoa Já fez todos os tipos De dietas Possíveis e impossíveis E aí ela desregulou O organismo dela Desregulou o metabolismo E aí depois que desregula O metabolismo A gente consegue reverter Consegue Mas é um processo Mais longo e mais demorado E aí a gente está Numa geração Em que as pessoas Não tem tempo para nada Ela não tem tempo Para esperar um emagrecimento Para esperar Aí um ganho de massa muscular Tudo as pessoas Querem de imediato E aí elas entram de novo Em mais dietas Mirabolantes Dietas de Faz essa dieta Perca x quilos Em 20 dias Em 5 dias E aí elas vão Cada vez mais Desregulando aí o organismo Então quanto mais dieta Restritiva a gente fizer Mais a gente vai Desregular o organismo E comer menos E engordar Todo alimento é bom? Ou existem aqueles Que a gente não deveria Comer de jeito nenhum? Então De maneira geral Falando geralmente De maneira geral De nós brasileiros Consumirmos Todo alimento Ele é bom Ou ele vai suprir As nossas necessidades Fisiológicas Ou ele vai suprir Uma necessidade afetiva Emocional Porque a gente já sabe Hoje Que a gente não tem Só o comer Para suprir A nossa fome física A gente tem também A fome emocional A gente tem também O alimento Como forma de suprir Essas questões Mais emocionais Então eu estou estressado Fiquei cansado Muitas vezes o alimento É usado aí Como válvula de escape Então assim Todo alimento é bom De alguma maneira A questão é Que nós não sabemos Nos comportar Perante o alimento Então a gente pega Os alimentos Que muitas vezes São usados aí Para suprir Essa fome emocional E consome eles Em excesso Não sabe O quanto consumir Nem como consumir Aquilo ali Para a gente encerrar Partindo do princípio Que boa parte Dos alimentos Que nós Deveríamos Ou que consumimos Seriam óculos Né? Porque foram Desenvolvidos Foram pesquisados Foram misturados Antigamente um pepino Era comum Desse tamanzinho Assim, né? Hoje você pega Parece uma bucha Né? E vai partir Desse princípio Os complementos Podem ser usados Desde que Analisados E diagnosticados Pela nutricionista? Então Quando acompanhado Por um profissional Ela vai avaliar Exatamente Qual é o momento De entrar com complemento E se existe Essa necessidade Mas como eu já havia falado O ideal realmente É que a gente Tenha uma alimentação Equilibrada Para que a gente Não precise entrar Com isso aí Afinal de contas Ninguém gosta De ter que tomar Uma cápsula Tomar uma medicação Tem sempre aquela sensação De que está tomando Um remédio Então esse controle Da alimentação Evita que a gente Tenha que acrescentar Esses complementos Na alimentação Eles são uma opção? São A depender do caso Então se eu tenho Realmente uma pessoa Que tem uma dificuldade De acesso Ou tem uma má Absorção intestinal A gente pode entrar Com algum tipo De suplemento Para conseguir Equilibrar o organismo Da pessoa E que ela não tenha Essa carência De nutrientes Sulfato ferroso B12 Que você citou Sim, exatamente Depender do caso A gente vai entrar Com essa suplementação Para que a pessoa Não fique com a deficiência Porque aí no caso Seria melhor a suplementação Do que a deficiência Desses nutrientes Como é que eu faço Para encontrar A Camila Pedrosa? Bom, eu atendo Na clínica Viver Nutrição e Gastronomia Que fica em Taguatinga E aí lá na clínica A gente tem tanto A parte de consultório Quanto uma cozinha E aí a gente oferece Para as pessoas A consulta nutricional E as oficinas Parece que tem um site também Tem o site www.vivernutricionegastronomia.com.br E temos o telefone Para entrar em contato Que é 2017 2747 2017 2747 Ambos apareceram Na telinha ali Tanto o site Como o telefone Obrigado por ter vindo Eu que agradeço o convite Tudo bem Vamos aprender Essa história De não ficar passando fome Mesmo comendo bastante Não é mesmo? Exatamente Aprender a lidar Com os alimentos Fome oculta Exato Obrigado Muito obrigado Obrigado pela sua atenção Espero ter contribuído um pouquinho Mas o que é importante é Você às vezes não sente aquela Vontadinha de comer um determinado alimento Talvez seja o seu organismo Dando um toque para você De que há uma deficiência Eu recebi um toque desse Há muito tempo atrás Vontade de comer doce Embora não seja fanático por doce Viu doutora? Só muito chegado E aí exatamente Um médico especialista Mostrou Que a deficiência Estava não no doce em si Que geralmente é feito Com açúcar branco Que não tem mais os micronutrientes Que deveriam ter E aí um pedacinho Um naco de rapadura Todo dia de manhã cedo Resolveu o problema Grande abraço Grande abraço também O que é o que é o que é o que é?